Seja humilde, estamos aqui nesse plano para aprender. A arrogância é uma bactéria que adoece a alma. Você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você. Substitua o olho por olho pelo coração por coração. Melhore o argumento ao invés de aumentar o tom de voz. Julgue menos e respeite mais. Valorize quem te valoriza. Seja bom, faça o bem, mas não seja bobo. Aprenda a se impor, aprenda a falar não, estabeleça limites. Proteja o seu espaço, cultive relacionamentos saudáveis e seja feliz. Do seu jeito, no seu tempo e sem muitas explicações.